Olá, segundo ano, vamos começar mais uma aulinha de matemática. Então, pega seu livrinho de matemática depois da prova real para a gente poder começar. Vamos fazer juntos, tá bom? É um tema muito legal, porque é sistema monetário brasileiro. A gente vai aprender a lidar com o dinheiro, as notas. Vocês sabem que surgiu uma nota nova, né? A de 200 reais. Depois eu vou perguntar no nosso WhatsApp, vou querer ver quem sabe. Então, pega seu livrinho, olha, que a tia vai ler e você acompanha no seu livro, tá bom? Vamos lá. Real, nosso dinheiro. Todo o país tem sua moeda de circulação oficial. A moeda é o dinheiro que utilizamos para comprar mercadorias. No Brasil, nossa moeda oficial é o real. Usamos o símbolo R, cifrão, para representar o real. Então, é esse Rzinho com S cortado. Mas nem sempre as pessoas utilizavam o dinheiro para comprar e vender mercadorias. O comércio era feito à base de trocas de produtos. Lembra dos índios? Os índios, eles davam mercadorias preciosas para os portugueses. E os portugueses davam um monte de bujingangas para eles. Era a primeira forma de contato que os portugueses tiveram com eles. Foi essa, através do escambo. E não era usado dinheiro, era usado outras mercadorias. O comércio era feito à base de trocas de produtos. Só depois de muitos anos foram criadas moedas feitas com metais preciosos, como o ouro, a prata e o cobre. E muito depois, as cédulas de papel. Então, essa notinha que a gente vê, o nome é cédula. Tá bom? Então, lembra, nós temos a moeda e nós temos a cédula. Agora, tem no seu livrinho, mas a tia colocou aí para você ver melhor. Tem a moeda de 5 centavos, a de 10, 25, 51 real. E viu que elas são diferentes, né? Também elas têm umas cores e tamanhos diferentes. E quando você vai escrever em número, você tem que lembrar de botar aquele símbolo do dinheiro, que é o R cifrão. Ele é que indica que a gente está falando de dinheiro. Aí tem a explicação do nosso dever. Mas antes, vamos para essa primeira parte aí. Nossas cédulas. Esse livro, ele já deve ter uns 4 anos. Então, ele está ultrapassado, porque acabou de sair aquela cédula que a gente conversou, que depois vocês vão mostrar para a tia, né? Lembra que no grupinho do WhatsApp eu vou querer ver a notinha. Então, essa daí de 2 reais, de 5, de 10, de 20, de 50, e a de 100. Bonitona azul. E para cada nota tem um animal diferente estampado nela. Então, se você tiver essa oportunidade, pega a nota e vê o animal de cada notinha. Você vai ficar assim, surpreso. Tá bom? Então, agora a gente pode voltar lá para o deverzinho. Esse dever aí já é da segunda página. O que a tia quer que você faça? Eu vou querer que você tente fazer ele sozinho. E se aparecer dúvidas no momento da nossa aula, eu quero tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Turma da manhã, tira dúvida com a tia Isabelle. Turma da tarde, tira dúvida com a tia Zelma. Vamos imaginar que a gente está na aula. Tia Zelma vai estar lá com vocês. Eu vou estar corrigindo o material que eu peguei de vocês na escola. E vocês vão estar fazendo o meu deverzinho lá. Teve dúvida? Vai lá no WhatsApp, pode mandar áudio, pode mandar escrito, que a tia vai ler e vai ter o prazer de responder. E eu trouxe só esse cartaz aí, só para a gente relembrar. As moedas, 5 centavos, de 10, tem a frente e tem o verso. Tem a de 25, a de 50 centavos e a de 1 real. E tem as notinhas também. De 2, de 10, de 50, de 5, de 20 e de 100. Olha aí. Quanto dinheiro? Né? Tudo para a gente começar a comprar as coisas. Lembra que antes não era com dinheiro. Antes era na base da troca. Agora é no dinheiro. Então, qualquer dúvida, WhatsApp, grupinho lá, para a gente ter nossa aula. Tá bom? Beijinhos. E até a próxima aula. E até a próxima aula.